Olá, tudo bem? Aqui é o Herto e agora vamos abrir os pacotes que acabaram de chegar para a gente nos Correios, certo? Aqui foi três pacotes que a gente comprou e vamos ver o que é que tem nessas pequenas caixas. Primeiro abrir o primeiro pacote. Vamos colocar o Osmobile. O Osmobile é um gimbal para celular, certo? Daqui a pouco a gente vai ver como vai ficar montado no gimbal. O primeiro pacote já foi. Vamos fazer o segundo pacote. Poxa, esse é bem embalado. Chegou no prazo, certo? Direto de Hong Kong, ou da China, ou do Taiwan, ou do México. Uau! Não acredito que eu que fez, pessoal. Veio. Não é nada da China. E o Ultra, um Mega HD. Um HD de 4TB. Para a gente poder fazer backup, salvar os arquivos dos nossos clientes, certo? Daqui a pouco eu vou instalar aí na máquina e já fazer os backup, né? Que eu tô pra fazer dos clientes, passar o material deles. Próxima aqui, vamos ver o que é que é. Tcharam! E é uma... Flow e semi-color, da Match Color. Um Up to Color Lab, certo? É show isso aqui, hein, pessoal? Ele tá abrindo. E tá dando uma olhada. Ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.